Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês sobre esse aparelho aqui, o iPhone XR. Ele tem infravermelho ou não? Então galera, ele não tem infravermelho, beleza? Então se você tiver querendo usar o infravermelho mesmo, não vai ter como porque ele não tem. Então é isso galera, esse é o vídeo, esse vídeo é pra tirar a dúvida de vocês que estão pesquisando sobre isso. Pra quem não sabe, o iPhone XR é esse celular aqui desse modelo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí no vídeo galera, se inscreva no canal e qualquer dúvida galera, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo nos comentários. Pra mim estar pegando ideia de vídeo também e pra tentar ajudar vocês o máximo que eu puder, beleza galera? E é isso, muito obrigado a todos, valeu galera e tchau, vou estar encerrando o vídeo aqui, fui! E aí